Música Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui Que está falando Música Bem amigos do Peladronete, entramos ao vivo e em definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos Ah, amigo, eu estou aqui com ele, a fera, o lindo, maravilhoso, Duduzinho, Renan, tudo bom, Dudu? Ah, que carinhoso, Galvão, vou até pegar no seu pau aqui Ah, pega no meu pau, passa um pouquinho na sua cara, que nem batão Sou bater aqui, peraí Ah, esse pau tá meio louco, tô aqui também com o Vitinho, tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu? Estou muito contente, mais uma vez, estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Gabu Ah, meu querido está aqui também, hoje convidadinho de volta, depois de muito tempo, depois de furar, duas semanas seguidas Ele aí, Dom de Mizerra, tudo bom, Dudu? Tudo bom, Gagá, e vamos ver rapidinho, porque o Vitinho tem que jantar antes da meia-noite, hein? Exatamente, muito obrigado Ah, preocupadíssimo Obrigado pela preocupação, Douglas, você é um grande amigo Claro, claro, sou o garoto ruim, né? Inclusive, posso fazer um agradecimento público aqui, ó, senhor Douglas? Pode fazer Quero fazer um agradecimento público, senhor Douglas, que ele foi mais pontar frio que certas pessoas Foi jogar o campeonato lá, deu a palavra e foi Muito obrigado, Douglas E eu fiz gol, hein? Deixei minha marca Fez gol, deixou a marca Ferecido, merecido O balão, o gol, mas com o passe depende, mas vamos falar disso depois Vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Bora Então vamos, meus amigos Sim, chegamos aqui nesse bloquinho pra falar um pouquinho de futebolzinho Mas antes, Eduardo, como eu sou o rei da incoerência Você é Eu quero não falar de futebolzinho um pouquinho, que eu tenho dois recados pra dar Quero primeiramente anunciar, Eduardo Vocês já vêm ouvindo aí desde outubro nos programas do Pelado na NET Que nós estaremos lá na Comic Con Experience No Encontro Nacional de Podcasts Você está ouvindo os spots? Estaremos lá confirmados em uma ofate Douglas Lira até o momento No Encontro Nacional de Podcasts Mas vale dizer que estaremos no sábado às 7 da noite no palco ultra No evento do Encontro Nacional de Podcasts Então vale você, ouvinte, que quiser conhecer a nós três e a tantos outros podcasters Vá até lá, sábado às 7 da noite no palco ultra dia 3 de dezembro No Encontro Nacional de Podcasts, o evento live lá da Comic Con Experience Eu quero aproveitar e falar pro pessoal ir mesmo Porque eu não estarei lá Exato, vai ser excelente, vai ser ótimo Exatamente por esse ponto Porque o Douglas, quando ele fala que vai, ele vai mesmo, né Douglas? Falo A não ser semana passada que confirmou que ia gravar o Pelado e desconfirmou às 5 da tarde Mas tudo bem Mas, assim, não deixei de aparecer que nem a gente faz aí, entendeu? Certas pessoas Pelo menos ele avisou, né? É, não é igual certas pessoas Certas pessoas Bom, o segundo recado que eu quero dar aqui Além de, né, pedir e reforçar que você apareça na Comic Con Experience pra me dar aquele chamego Vamos agradecer também ao nosso querido Marcelo Duola da Rádio Globo Se fosse duro Ah, Marcelo Duola Segunda vez nessa terça-feira, feriado de 15 de novembro Proclamação do que, Douglas? Da República Estivemos lá com o Marcelo Duola no esporte, arroba Globo de São Paulo O link está aí no post pra você ouvir o programa na íntegra Que nós estivemos lá no dia de ontem Ou pra você que está no futuro ou em outro momento No dia 15 de novembro de 2016 Estivemos lá pela segunda vez dessa vez, Eduardo Estivemos não só pela internet, mas na Rádio AM Olha aí que delícia Vocês passaram essa vergonha? Passamos essa vergonha gostosa Graças a Deus, eu gosto dessa vergonha Falamos bastante de Cristiano Ronaldo Falamos bastante do quanto a gente deseja aquele corpo maravilhoso Contamos os gomos do seu abdômen E foi maravilhoso Foi, gostei Então vale pra você ouvinte prestigiar a gente lá na Rádio Globo E peço pra você também ouvinte lá na fanpage da Rádio Globo E lá no post que a gente aparece e fala Chame mais eles, olha aí que caras legais Elogie a gente lá, vai que os caras arranjam Chame, cara, contrata os caras Isso, contrata os caras, que os caras são bons Vai lá e deixa o saco Obrigado, Marcelo Duola, pela oportunidade de novo Estamos aí para as próximas Só quero deixar uma informação que a Proclamação da República Foi golpe também, tá? Foi golpe Que é isso? Vale dizer que o desconstruidão do Ogumizerro está aqui para dizer que foi golpe Tá, mas foi golpe de quem? Dos militares Ah, eu pensei que era um golpe de... Você queria estar ainda sob a batuta da família real, né Douglas? Claro, sempre Dom Pedro II era um cara muito simpático, muito honesto Não era bonito como Dom Pedro I, que era gatíssimo, pegador e tinha um pipiu podre Você sabe que Dom Pedro I veio depois de Dom Pedro II, certo Douglas? Sim, muito bem, claro Dom Pedro I, claro, claro Dom Pedro I era pai de Dom Pedro II Dom Pedro II é aquele nerd Porra, o contrário, Douglas, você está confundindo tudo Eu estou falando errado É, o Dom Pedro II que é pai do Dom Pedro I Não, caralho, Dom Pedro II é filho É lógico, Vitor, não se eu tiro essa merda aí Vocês estão viajando Como que o Dom Pedro II é pai do I? Primeiro, me explica Vai, vai, vai Gente Vai Me deu até um nó no cérebro, cara Gente, vocês têm razão, vocês têm razão, hein Mas tem alguma coisa aí no seu ouvinte Isso que esse ser humano uma vez eu muito burramente falei Nossa, vamos, estava na quarta divisão Vamos subir para a quinta E esse ser humano me tirou o sal Você é burro E aí está aí, ó Está aí Pera aí, Eduardo, pera aí Vamos subir para aqui Mas os ouvintes vão me corrigir Porque tem alguma relação aí Que o primeiro vem depois do segundo Eu não lembro se era Dom Pedro Qual o Dom que é Você está achando que ele está subindo de divisão? Pode ser também o Dom Pode ser também o Dom Mingão do Faustão Eu não lembro qual era o Dom Mas são vários outros Ah, que delícia Enfim, já falamos do programa da República Vamos falar um pouquinho de eliminatórias Do nosso assunto de hoje E vou dizer aqui o disclaimer, Eduardo O disclaimer que não falaremos de Brasileirão Porque a rodada está começando agora Rolou ontem Fluminense Atlético Paranaense Mas ele não vai comentar do Brasileirão Porque vai rolar muito jogo importante A gente quer falar da seleção Exatamente por isso que esse programa está saindo na quarta-feira Da virada da quarta para a quinta É verdade Vamos falar aqui de eliminatórias sul-americanas Onde o Brasil é mais líder do que nunca Tite seis vitórias em seis jogos na seleção brasileira Igualou o recorde de 69 De seis vitórias consecutivas nas eliminatórias Que era do Saldanha E aí eu fico com a pergunta Eduardo, já classificou? Já, pô Falta um ponto em seis rodadas Um ponto assim, né? Para matematicamente Mas em medida Certeza 100% de certeza Isso, em medidas históricas Nunca um time que ficou em quinto Que aquela vaga da repescar Fez mais do que 27 pontos Então o Brasil já estaria classificado Já está na Copa, né? Pelo menos a quarta vaga está garantida Pô, está tranquilo, né, cara? Sério O Brasil abriu quatro pontos no segundo colocado Volta a jogar só lá em março Pega o Uruguai E vamos aí Vamos falar dos jogos que rolaram Que é melhor Porque esse Brasil está voando Está voando Jogando bonito Vamos falar de Brasil Três, Argentina a zero Um jogo normal Mais um dia comum Da vida dos brasileiros Dando um cacete na Argentina Que é o que a gente faz de melhor Que delícia Um golaço de meu menino Felipe Coutinho Que absurdo Que golaço Inclusive eu faria amor com ele Tão bem que ele está jogando Olha aí Um belo passe do Ney Para o gol do Felipe Coutinho Mas na verdade Não fez nada o Neymar Só deu um passe bonito E o resto é o Felipe Coutinho Que vixe marido Mas cara Você vê com a diferença De um time bem organizado Como o Fera faz diferença Agora Não é tudo nele Porque antes era tudo no Neymar Era total dependente do Neymar Tocava no Neymar Aquele esquema do Santos Que tocava no Neymar E deixa que ele faz Tomara que o cara Faça alguma coisa O cara não pode ter um dia ruim É Tem que ter fé no Neymar Agora que tem um time Aliás Falando em passe Eu dou o que dizer Só antes de você completar o raciocínio Falando em passe Que passe maravilhoso Do Gabriel Jesus Para o Neymar No gol dele Verdade Que inclusive chutou Com desplicência Praticamente não bateu na bola A bola saiu reta do pé dele E o goleiro da Argentina Caiu para o lado Mas fica aqui uma reclamação O Brasil podia ter enfiado Uma sacolada Muito maior na Argentina Calma aí Eu acho que não foi Por falta de empenho não Não, não Empenho não Foi erro mesmo Erro acontece O gol do Paulinho Com passe de Renato Augusto Olha Vou dizer aqui Mandaram um beijo Para a minha querida Jula Lá do grupo Do Telegram Do Peladronet Que critica muito Renato Augusto Odeia ele Mas Renato Augusto Está jogando fino da bola Eduardo Está mesmo cara É para mim O capitão Derradeiro De Tite Para mim A faixa tem que morrer No Renato Augusto Ou no Marcelo Já falei isso aqui Renato Augusto Para mim está provando Cada vez mais Que merece essa vaga De líder do time do Tite E digo mais Ele Ele deixa o Felipe Coutinho Livre para jogar Totalmente Ele marca Ele ataca Ele faz tudo muito bem O passe dele Para o gol do Paulinho Foi incrível E o Paulinho Que apesar de ter feito esse gol Perdeu um gol para mim Que não pode perder Driblou o goleiro E chutou fraco Não dá Paulinho É Paulinho Eduardo Para fechar com chave de cu Daniel Alves Foi o capitão desse jogo Mais uma vez Mas essa vez Foi uma homenagem para o capitão Então até perdoei o Tite Gostei E outra cara Não está jogando mal É aquele negócio Está parando de inventar Parando de forçar lançamento E aí está aparecendo bem Agora está para aposentar Mas ele ainda dá Umas entregadas Que ele tenta dar Umas invertidas na zaga Que puta que pariu Só Roberto Carlos Como é que o Daniel Alves Ele tenta inverter rasteira Eu nunca vi isso Isso é básico Estilo Estilo Pois é O Marcelo dá umas invertidas bonitas Mas o Daniel é complicado Aliás jogar sem o Marcelo Brasil Aliás o Marcelo foi em suspense Foi lá para o Peru Enfrentar o Peru lá em Lima E o Gareca Roberto Carlos Com um problema lá Ficou Aqui vocês não vão ganhar Vocês estão bem Mas aqui não ganha Você tem que imitar O Roberto Carlos O cantor Aqui vocês não ganham Não, não Não assim Falando espanhol Olha Olha aí O Gareca foi Provocou O pior Roberto Carlos Que você já ouviu Eu que fiquei conhecido É só você Tem uma frase para treinar O Roberto Carlos Existem mil garotas Querendo passear comigo Agora faz a voz Aí mil chicas querendo Passear em Itália Caralho Que horrível Tá bom Olha aí Brasil 2x0 O Peru lá em Lima Fernandinho foi o capitão Que é o último renascente Do 7x1 Acho que o Tite Quis dar uma moral para ele E não jogou mal não O Fernandinho Não Assim como o restante Da seleção Foram gols de Gabriel Jesus Um gol numa frieza Inacreditável Com a bola que sobrou para ele Foi muito foda O gol do Gabriel Jesus Simples Mas chutar no contrapé Do goleiro A bola sobrada Não desesperou Foda É isso aí que eu quero No atacante Não precisa ser um trombador Esse aí não sentiu Pesa a camisa nem um pouco Puta parece que ele está Jogando melhor na seleção Do que no Palmeiras Mas tá E um gol do Renato Augusto Que foi um belo gol Parecia uma tacada de golfe E outra jogada Bonita do Gabriel Jesus Pois é Mais uma assistência Do Gabriel Jesus Olha aí Brasil Eduardo Brasil Contra Peru E foi testado Foi testado na zaga Que a zaga sofreu muito Mas resistiu Tá com a braçada Ligada aí Sempre Então porque o Peru Jogou duro né Douglas que porra O Brasil que enfrentou a Argentina Tava completo Só falta o Casemiro Pra mim Tá 100% Ah sim Mas O Brasil que pegou o Peru Pegou sem Marcelo Olha aí Olha aí Pegou sem Marcelo E sem Casemiro Que eu acabei de dizer E aí o Fernandinho Jogando lá no lugar E o Felipe Luiz E vou dizer O Brasil perde muito Em saída de bola Com o Felipe Luiz Cara é impressionante É verdade Pra mim Olha o Marcelo A técnica que ele tem É impressionante mesmo Você pega o Felipe Luiz Que pra mim É um bom lateral Nada mais que isso É um bom lateral E cara Faz falta demais o Marcelo Qual que é a terceira opção aí? Ok Chamaram o Fabio Santos Mas a gente sabe Que o Fabi só foi Só porque né Tava ali em Minas E tal Quem seria a terceira opção? Talvez seja o Douglas Cantos mesmo Gostei Douglas Cantos Gostei Gostei Santos Eu dei engasgada Não Esse é Douglas Cantos Roberto Carlos Douglas Tinha o Alexandro também né Cara Que seria uma boa opção Não sei Tá jogando bastante na Juventus até Pois é Mas ainda a reserva de ficar É que tirar o lugar de levar É foda né Não mas tá A idade chega né Tá com 35 anos Mas ó Vou dizer Eduardo Que eu senti uma mudança Na formação do Tite Uma evolução na verdade Nesse jogo contra o Peru O lado direito Tá sendo usado Que antes tava muito concentrado Lá esquerdo E o Renato Augusto Apareceu o jogo inteiro Na direita E o Felipe Coutinho Jogou como armador mesmo No meio Toda hora aparecendo Nos dois lados Foi impressionante Será que nesse caso Não foi por conta Da ausência do Marcelo? Aí o time acaba realmente Caindo lá pro outro lado? Pode ser Não porque o Felipe Luiz Atacou bastante até Mas pode ser que tenha Sobrecarregado o Daniel Alves Acho que o Douglas falou Faz até sentido Porque o Daniel Alves Ficou bem sobrecarregado No jogo inteiro Virar uma confiança também né É eu gostei Eu gostei que cara Claro né Quando não dá certo A gente critica Mas quando dá certo A gente tem que elogiar E falar Ótimo trabalho Tanto nos laterais Que jogaram bem O Daniel Alves E agora o Felipe Luiz Nesse jogo Apesar da saída de bola fraca O Felipe Luiz Marcou bem Marcou direitinho Os meio campistas Saíram bem pro jogo Porque o Renato Augusto Abriu bem pra direita E ele não é um ponta Mas toda hora Ele tava aparecendo na ponta Tabelando com o Felipe Coutinho Entrando bem Cruzando forte Teve uma bola lá Que ele cruzou na entrada da área Que eu não lembro quem foi Que passou reto Que foi uma tabela Que ele fez com o Felipe Coutinho Que o Gabriel Jesus mesmo Não chegou na bola na verdade Muito legal você ver a seleção Jogando de novo E como eu falei lá na Rádio Globo Repito aqui Há muito tempo A gente não se empolgava tanto Com a seleção E finalmente Temos um time Que podemos falar Que podemos bater qualquer um Ah sim Pode jogar qualquer um Que vai ser pau a pau Pode até perder Que faz parte né A gente joga só em março Agora as eliminatórias Podia marcar um amistosinho Com a seleção europeia Top 10 Top 5 O Tite lamentou Esse fato de só voltar Porque tava no embalo Muito grande né E se eu sou o Tite Eu pego essa ideia Do Dogo Bizer O Tite que tá ouvindo a gente Com certeza Janeiro tá aí Cara Janeiro é temporada europeia Pegando fogo O Gabriel Jesus Vai tá indo pro City Vai tá precisando jogar Cara É bom fazer um teste Nem que fosse Dogo o caso Da gente fazer amistoso Contra um time meia boca Uma Bélgica Que é forte Ah essa geração maravilhosa É forte mas não é um time Nossa que top de linha né Pô vai lá Marco amistoso Vai que vai né cara É um bom tempo Até a Holanda mesmo cara Que tá trocando de Giração Holanda Inglaterra agora Que tá formando um time novo Faz uma amistosa contra Inglaterra Eu queria enfrentar esse time Com o Vardy aí Esse time deve ser um time Encardido cara É deu um maior trabalho Pra Espanha cara Espanha é a sua Pra empatar Pois é Uma outra coisa Eu tô tentando lembrar aqui Mas desde quando O Tite estreou na seleção aí A seleção já tomou gol já Como é que tá isso aí Um gol contra do Marquinhos Caraca hein 17 gols a favor E um contra Impressionante cara 6 jogos É quase uma média de 3 gols por jogo Por jogo É um absurdo É Não tá muito Além das expectativas Eu achei que ia melhorar Consideravelmente Mas não tanto Em tão pouco tempo Assim É Eu vou te dizer Dudu Que minha expectativa Era bem menor Eu achei que ele ia demorar Um pouco pra encontrar um time Porque todo mundo falava Não Eu tinha certeza Que ele ia encontrar um time E tal Mas foi muito Muito rápido Assim Eu já Porque todo mundo falava Que isso era o medo do Tite Dudu Que o Tite Ele quando chega no time Ele demora Pra achar o time dele Pra achar as peças Que ele precisa Ele vai arrumando E tal Ele fez Parece que o Tite Tava estudando E pra seleção Desde sei lá Uns dois anos atrás Ah E da Copa Que falou que ele merecia Lembra Pra time É um pouco diferente Porque ele tem que trabalhar Com aqueles caras Ele tem que se achar No meio daqueles caras E pra seleção Querendo ou não Chama quem quiser É mas o scout do Tite É foda Inclusive ele falou Que vai aproveitar Esse recesso aí Pra olhar alguns homens Que não estão mais Sendo observados Tipo Elias Voltar a olhar Pra alguns caras Eu acho ótimo Vamos olhar Vamos ver se tem mais opção Pra você ter uma ideia Dudu Eu achei que o Douglas Costa Ia voltar pra brigar Pra ser titular Hoje eu já não acho mais Também acho que não Também acho que é Cara de elenco Eu acho que ele ganhou Que ótimo Que nós temos o Douglas Costa Pra isso Entendeu Que ótimo Que nós temos o Douglas Costa Pro segundo tempo Que ótimo Eu digo que ele é o imediato Ele é o imediato Faltou qualquer um É ele que joga É ele é o décimo segundo Isso E Victor Me explica por gentileza Campeão O que é scout Porque eu fiquei boiando Aqui Scout São os olheiros Que analisam os jogos Eu pensei que fossem aqueles termos De empresa Tipo briefing Know-how Deadline Pode ser que seja Um termo futebolista Pra agência de publicidade Que é a CBR Pode ser Que não deixa de ser uma agência É uma agência Inclusive quando a gente Nelmar Rinaldi Tava lá Era mais agência ainda É total Bom gente Eu quero saber de você Eduardinho O que pode melhorar Nessa seleção brasileira do Tite Cara Eu acho que melhorar Não tem como melhorar Tá muito além da expectativa Melhorar É não Mas sempre tem o posto Casemiro mesmo Casemiro mesmo Às vezes achar um reserva Já pro Gabriel Jesus Pra mim eu acho que No futuro vai acabar sendo o Gabigol Que ele vai ter mais chance E tal Que é bom jogador também Eu não quero o Gabigol não Eu acho que tem que ser firme não Ele seja o cara Mas ele não é ruim Insistir no Firmino Eu acho que tem que existir No Firmino Que tem tratamento Com o Felipe Coutinho Douglas Costa tem na verdade Firmino, Douglas Costa e William O Firmino Pra mim Ele tem que ficar lá Sendo insistido sempre Porque ele é competição De verdade Ele é uma competição Forte Porque o Firmino Tem entrosamento Com o Felipe Coutinho Ele tem rodagem na Europa Ele tem muita experiência Muito mais experiência Do que o Gabigol Fazendo uma boa temporada Inclusive Fazendo uma boa temporada Porra Ó, o Liverpool líder Né cara Liverpool líder Com os dois como destaque Com os jogadores do time Assim É muito legal Ver os brasileiros De ataque Não que os de defesa Sejam menores Mas de ataque Tendo destaque de novo Assim Não só o Neymar Não só o Neymar Porra A gente ficava lembrando Daquela época Que tinha Ronaldo Adriano Kaká Cada um no time Cada um rebentando E aí Ronaldinho Todos como principais jogadores Dos times Né cara Puta E é muito bom Ver isso de novo Cara O Doug Bizei E aí pra você Qual é o ponto Que você tenha destacado A seleção Se você tem algo A melhorar Ou cuidado Cara Não tem nada Que melhorar não Cara Eu acho que O que foi O seu scout Para analisar Ah então O meu scout Então cara Eu acho que O feedback Que o Brasil Tá dando pra gente Segue bem aquele Follow up Que a gente tava esperando Entendeu Portanto Vai dar Deadline Pra gente Comparecer A próxima Reunião de briefing Que seria A copa Na Rússia Já tá prontinha Cara Então não tem nada Com mexer não Pode dar ok Pode dar ok Porque eu tenho Know how Pra falar disso Então vamos Encerrando por aqui Essa call Com meus amigos E vamos para As abditas Chegamos aqui Pepinho Meu querido Pra que momento É agora Pepi Oi Peraí que eu tô Tindo foto Do meu pedestal Ah Tira foto Do seu pau Vocês viram Vocês viram Que o Pep Tá aqui Gente Cara Vocês vão gostar Muito Um belo pedestal Um belo pedestal Gostou né Põe no post aí Vou pôr no post Essa foto Do pedestal Do Pepe E vamos começar De novo Esse bloco Que eu vou Vou puxar de novo Chegamos O querido Bico Dog Vizinha Pra aquele momento Eu não olhei os caras Só agora Dog Momento de marcar Algo Falar que vai Na hora Não aparecer Vitinho Olha aí É a hora Do Xande Então Primeira Rapidinha De hoje Mudanças Na bola De ouro FIFA E France Futebol Separam Seus prêmios De novo De novo Que putaria Agora FIFA Melhor do mundo E France Futebol Bola de ouro E ninguém se importa Com a France Futebol Exato Voltamos a não ligar Para a bola de ouro É isso que acontece Meu Deus perguntou Pra mim No Telegram Falou Ah vamos ver Eu tô ansioso Pra saber o que vocês acham Qual dos dois vale mais Como sempre É o da pico A que conta O da bola de ouro É igual você Vai lá Que a placar Decide quem é o melhor Do mundo Porra É igual o troféu Troféu imprensa E os melhores da Globo Nossa Eu não quero falar Os melhores do ano da Globo Da Globo Só ganha da Globo O troféu imprensa Ganha qualquer Geral Exato Segunda rapidinha Atlético-Uniense É o campeão Da Série B 2016 E o Vasco E o Vasco Tá lá Mas o Vasco Tá na briga Quase subiu já O Vasco tá 5 pontos Na frente Faltando duas rodadas Mas é uma vergonha O Vasco Não ser campeão Dessa bosta De novo Pela segunda vez É uma vergonha Inacreditável Mas olha Vamos começar a dizer aqui Que eu estou achando Que isso tudo é um pacto Para derrubar Eurinho com Miranda Será E esse pacto começou em 2004 Quando derrubaram uma vez E continua até hoje Não termina Ah esse é um pacto Muito bom É um pacto de sangre Interminável Pacto de chambre Então não vai rolar Então não vai rolar Terceira rapidinha de hoje Dirigentes afirmam Que clubes mexicanos Ficaram fora da Libertadores Em 2017 Ah que beleza hein É passou da hora De fazer uma Uma Tava na hora de sair já mesmo Dos caras lá em cima né Desculpa dos caras É que vai bater calendário E tudo mais Não Vamos fazer um muro aqui Que nem o Trump vai fazer Vamos fazer um muro ali ó Ali pra baixo E pronto Eu acho que a desculpa é essa Desculpa é justamente essa Agora os caras estão com o muro lá Vai tá mais protegido Vai dar pra fazer o A culpa é do Trump Donald Trump já ajudando o futebol Como ele prometeu Cara eu acho assim Bom pro futebol sul-americano Porque eu acho zoado O time do México Não poder ir pro Mundial Eu sempre achei isso bizarro Por mim que não voltem Porque já tem Libertadores deles né Isso É que não voltem Graças a Deus Ou que se voltarem Acabe tudo e virem uma Libertadores Da América inteira Que aí vai ficar uma bosta Pra viajar Mas é mais justo É mas sendo o ano inteiro Fica mais fácil né cara Pois é Concordo Concordo É isso aí Chega de imigrante na Libertadores É isso aí Vou dar uma de dólar de Trump aqui Não quero mexicanos Da minha Libertadores Vamos fazer o muro E eles vão pagar Essa porra caralho Exato Vão pagar E vão construir Delícia de mureta Quarta rapidinha Olha vou dizer aqui Para a polícia federal Que foi uma piada Foi uma chocosidade Com o Donald Trump Hoje em dia Temos que avisar tudo aqui Foi um humor Quarta rapidinha Mas eu não quero mexicano Na Libertadores mesmo Quarta rapidinha Foi um machuque Foi um machuque Eu quero mexicano Fazendo meu burrito Porra Ah é bom Burrito é bom hein Vem mexicano Vem mais que tá pouco Então pode jogar Fica na porta do estádio Joga Pega a minha vaga Pega o G6 Quarta rapidinha Robinho disse Robinho disse Que deseja ficar No Atlético Mineiro E que o Santos Lhe deve dinheiro Sério? Sério Entra a filha do homem Da flor lá porra Mano mas por que O Santista tá pedindo A volta do Robinho De novo cara Porque é otário Esse Eduardo aí Falando que quer ele De volta ainda É Filho da puta Robinho eu te amo Mas eu te odeio Sabe o que o Robinho tem Eduardo? Mais que se fuder Tem mais que se fuder Quinta rapidinha Messi anuncia Que a seleção argentina Não falará mais Com a imprensa Após a notícia De que o Laveze Tava fumando Uma maconha na concentração Maconheiros Maconheiros Tem que ter voz Na imprensa não Viu Dong Bezerra Vem com essa não Cara Sabe como descobriram Dong Naquela noite Na concentração Laveze pediu 46 pizzas 78 tacos E 36 hambúrgueres Pra duas pessoas O mexicano tava aqui Infiltrado Porra Eu ia ter pedido Pro **** do Robinho E buscar pra ele Ele tá morto Cara Caralho Quem foi Ah tem Ah verdade É uma boa oportunidade É uma boa oportunidade Pra cortar Sexta rapidinha Suárez leva cartão Contra o Chile E desfalcará O jogo contra o Brasil Em março Não me importa Suárez Eu quero ir na Rádio Globo Falar sobre **** morto Ah Ok Eduardo Por favor Seus comentários Sobre a expulsão De Suárez Foi Foi bem expulso Porque ele foi bobo Bobo E ainda saiu Mostrando dentro do meio Pra torcida E a galera do Chile Que é punição Vitor jogando campeonato Força Eu forcei o cartão A única coisa boa Que o Suárez fez Foi dar aquele Totózinho na bola Quando o Neymar Tava amarrando a chuteira Ah Que foi legal Eu gostei da cara De batata do Messi Depois Que ele nem ligou Ele tava no universo paralelo A cara de batata do Messi Antes, depois E durante Sétima rapidinha Grêmio é punido Por invasão Da filha de Renato Gaúcho E perde o mando Na final da Copa do Brasil Que delícia Eduardo Você perderia o mando Por Carol Portaluppi Cara não Porque eu sou fiel Ah Isso que eu queria ouvir Era tudo teste De fidelidade Você passou Mas que ridículo Não pode perder o mando Não Tem que mandar rola Que ridículo Estão falando Que não vai perder não E o Grêmio vai pagar 30 conto Mas não tem que pagar nada Que porra é essa A filha do treinador Vai tomar O Murtosa Invadiu o campo 30 anos Ah vai tomar no cu Porque gaúcho Não pode ver mulher Que fica brava E quer punir os outros Olha lá Depois o que é que fala Que é viadão Douglas descontridão Por favor Critique a piada De Rafael Calerice Nesse momento E vai pro papadaria Comprar cacetinho Quentinho ainda Ah Que delícia Esse tipo de piada Não é permitida Atualmente Não é legal Ah então tá bom Porque o Doug Tem coca e samurai E ele é da polícia Do desconstruidão Ele está aí pra sempre E eu assino a revista Rolling Stones Isso Exatamente É a JQ A Galileu agora também É GQ Porque não é JQ a revista Galileu é bacana Viu Doug Pode assinar Chegamos ao fim Das rapidinhas de hoje E vamos embora agora Pra aquele momento maravilhoso Onde vocês falam De uma bola muito grande Que não é a de Maurício Fátio Dessa vez Vai, 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 vai Galera Chegamos aqui pra mais Um bolão Campeão Do Faustão Brincadeira garoto Essa fera aí Bicho Eita Então vamos falar aqui Do ranking da semana anterior Que tinha Vitor em primeiro com 87 Família Rodrigo em segundo com 69 Doug em terceiro 44 Mau em quarto 41 Pepe em quinto 17 Xande em sexto Com 14 Dois sete Com 13 Tori em oitavo Com 11 Luiz em nono Com 4 E no ranking De visitantes Anterior Que tá igual agora Tem Zé primeiro Em 18 Aliás falei tudo errado Zé em primeiro Com 18 Boris em segundo Com 7 Cafeína Doug em Bezerra E Zerbeto Em terceiros Com 3 Bruno com Tempo E Sabo Brothers Em sextos Com 1 Tá E na última Semana Na verdade A semana retrasada Porque a passada Foi intervalo Bernadette fez 1 ponto Doug Dudu E Mau Fizeram 2 pontos Ok Vitor fez 3 pontos E Pepe Fez 4 pontos Yes Uma toque Então o ranking atual Tem Vitor em primeiro Com 90 Família Rodrigues em segundo Com 70 Doug em terceiro Com 46 Mau em quarto 43 Pepe em quinto Com 21 Dudu em sexto Com 15 Xande em sétimo 14 Tourinho em oitavo Com 11 Luiz em nono Com 4 Então vamos para os jogos Dessa semana Dudu Vamos Testosta Saudade A gente ama Quem joga Pela família Rodriga Hoje sou eu Meu amigo Testostirinhas Olha Verdade Você está famosa Nas propagandas Gagal Gagal Estou trabalhando Mais que a puta Da sua mãe Olha Ela é sutil Né Testosta Eu gostaria que você Respeitasse a puta Da minha mãe Um pouco mais Que ela está lá Na casa dela Trabalhando E Sossegada Vamos para os jogos Dessa semana Que são os jogos Do campeonato espanhol Putz Então vou falar Dessa maneira Não, não vou Não, não vou contar O primeiro jogo É Pétex contra Las Palmas Na sexta-feira Aliás, não Espera aí Preciso descobrir Uma coisa Aqui, rapidinho Conversa alguma coisa Para entreter o pessoal Enquanto eu busco Hoje Estarei Haciendo Um tutorial De cachimbito De crack Em espanhol No podemos usar O embalagem De jacuti De jacuti De jacuto É bom sempre reciclar É bom sempre reciclar A receita de cachimbito Pepito Porque temos Olvidas que nunca Olvidas Estamos expandindo O universo De pelada na net E de crack Também Crack Crack É uma droga mundial É bom que emagrece Emagrece E tira A hambre A hambre Sim, por supuesto Habla depois de ter jambito Que mais Pepito Uma tesourita Sem puenta Sem puenta Sim, é muito importante Ser sem puenta Oh, grandiosa Tesourita Muito rica Tesourita E também Uma... Como se diz caneta Em espanhol? Esqueci Caneta 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 Canetista Precisamos também De uma bique Uma bique Solamente o corpo O corpo De a bique Não tem A tinta Sem tinta Solamente o corpo Por supuesto Isso Depois Hacemos um furito Em Culo Em 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 Isso A pedrita A pedrita Você pode comprar Em qualquer esquina Em A calle De tu mamá Recomendo A pedrita De Héctor Que é a mais purita De região Sí Héctor Perfecto Está pronta Agora sim Volvemos Con o balão O primeiro jogo É Betis Contra as Palmas Na sexta Feira Também Coincida como Viernes Dia 18 de novembro No Benito Vida Marim Às 5h45 Vai Pepe Betis 5x0 Embaixo de Vaias Não de Palmas Vai Bernadette Rola Testostas 1x1 Vai Du 2x2 Vai Douglas 2x0 Betis Vai Vitor 4x0 Betis 4x0 Betis 4x0 de Denilson Único lugar que ele jogou Vamos para o segundo jogo Que é Eibar Contra a Celta de Vigo No sábado Também conhecido como Sábado Em Espanhol No estádio Ipuru Dia 19 de novembro Às 3h30 da tarde Vai Vitor 4x1 para o Eibar Gols de Do Eibar Vai Pepe O Charizard que solta esse golpe Aí o Eibar 1x0 para o Eibar Contra o Flame Tower Vai Bernadette Vou ser ousada Eibar o Celta de Vigo 1x1 porra Ah calma Vamos lá Dudu 2x0 para o Celta de Vigo Vai Doug 2x0 para o Celta de Vigo Um gol do Presunto Parma E outro De Paidia 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 Mas o Presunto Parma Não joga na Itália? Ele foi Ele foi contratado Já jogou no Palmeiras também Tinha que ser gol do Ramon Porra O terceiro jogo é o clássico Entre Atlético de Madrid E Real Madrid No sábado 19 de novembro No Vicente Caldeirão Às 5h45 Vai Vitor Meu Deus 3x0 para o Real Madrid 3x0 para o Real Madrid 3x0 para o Real Madrid Todos gols Gol De Cristiano Ai Cristiano Arnaldo Gostei esse peidinho no meio Não é peidinho É o barulho É o barulho da mão entrando E saindo Tem o arzinho Ah sim É tipo um buceido É buceido É Isso aí É um peido Um peido mesmo O primeiro buceido A gente nunca esquece Quando a gente é adolescente É muito estranho A gente fica rindo De ver isso Ficar triste Depois acostuma E passa reto Adolescente para você Vai Vitor Que sutil Clássico apertado Merece um placar inédito 1x1 gols de Cris E a Nui Grisman Vai Jogi É 5x0 Real Madrid Com 5 gols Do verdadeiro príncipe Gato de Madrid David Beckham Tá Porque ele é gato Sim É otário Então eu quero ver gemidos E sonoridades Sobre Beckham Vai Beckham 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 Eu não faço essas coisas Faz aí cara Agora por um segundo Eu imaginei Na cama com o Doug Vizerra Puta que pariu Isso vai vai Não cara Eu não vou fazer Eu sou desconstruidão Eu não faço esse tipo de piada Tá bom Porque desconstruidão Não trouxa Olha aí cara Puta Vamos andar para o Love Line Nesse trecho Vai Du 1x0 para o Atlético O quarto e último jogo Entre o Atlético e o Milbal Eu posso dar meu palpite Eu sou imbecil Porque eu não dei meu palpite Eu só estou deixando O ouvinte excitado Para saber como é o próximo jogo Mas vai Vai Pepe Segura para a semana que vem Então 2x1 para o Atlético de Madrid 2 gols do Fefo Ah Fefo O quarto e último jogo É Atlético e Milbal Contra o Vila Vila Real Domingo dia 1 20 de novembro No San Manés Manés Às 5h45 Vai Vitor 2x0 Milbal Um gol de Birimbau E outro gol de Milpau Que isso Vai Pepe Vila Real 2x0 Qual é melhor Pepe Vila Real ou Vila Cruzeiro Olha Vila Cruzeiro É meio barra pesada Então eu acho que é melhor Vila Real Vila Real está mais valorizada É A piada Piada do Cruzeiro Olha que legal Não é Vila Cruzeiro Que o Didico mora lá E puxa um sumo É Isso Aliás o Adriano Teve um diálogo Que eu gosto muito Com um fã dele Que mandou uma mensagem Para ele escrito Adriano Seu dinheiro não acaba não Ah essa é boa E o Adriano respondeu Não graças a Deus irmão Ele deve ser da milícia lá Do Gatonete da Vila Cruzeiro É tudo dele Vai Du 3x1 pro Bilbao Vai Du 4x3 Pro Vidia Real 4 gols de Patito Ai Romano e Kelvin Vai da Patito Vai Um empate Por um gol de um lado Para um gol do outro Olha Então é isso aí gente Chegamos ao fim do bolão de hoje Um beijo queijo e até a semana que vem Tchau Testosta Você já brincou de médico com a Bernadette Não Então tá Tchau Tchau Alfredinho o que você está fazendo? Estou escutando alguns podcasts Mas Me sinto tanto tristonho Por que Alfredinho? Porque eu vivo escutando podcast sozinho Gostaria de conhecer outros ouvintes Além disso Admiro muito podcasters E gostaria de conhecê-los ao vivo Mas não existe um local Ou um evento Que eu possa fazer isso Sorri Alfredinho O seu dia chegou Sidney Magal Sim Isso mesmo Sou Sidney Magal De sucessos como Sandra Rosa Madalena O meu sangue ferve por você E dança dos famosos Eu tenho um mundo de sensações E vim aqui para te contar Tudo sobre o encontro nacional Do podcast que vai rolar Na Comic Con Experience 2016 É isso aí pessoal Em São Paulo No final de semana Dos dias 3 e 4 de dezembro Vai rolar o encontro nacional Do podcast Na Comic Con Experience Vai ser uma oportunidade Para podcasters Ouvintes e entusiastas Se encontrarem Trocarem aquela ideia gostosa E empurrarem essa mídia Ainda mais pra frente Vai rolar bate-papo no palco Com os produtores De muitos dos maiores podcasts Do Brasil O Peladinha vai estar por lá E é a sua chance ouvinte De conhecer pessoalmente Aquelas vozes maravilhosas Que você tanto escuta Então vamos fazer o seguinte Vamos encher as redes sociais Com a hashtag Encontro Podcast E fazer muita bagunça Para provar que o podcast É sim uma mídia Que veio pra ficar Então é isso aí galera Não se esqueçam Dia 3 e 4 de dezembro de 2016 É claro Na Comic Con Experience O encontro nacional do podcast Vai perder rapaz E aí Alfredinho Bora pro encontro nacional De podcasters Mas é claro Que eu não vou perder Essa chance De conhecer meus ídolos Como o príncipe lindo Negro Vidani E o maravilhoso Malfate Vai dar até pra conhecer Um podcaster Que você odeia Tipo o Dudu Salles Do Papo de Gordo Mas aquele gordo horroroso Puta que pariu Que coisa é isso Eu odeio ele mesmo Chegamos meu querido ouvinte do Peladinha Para aquele momento maravilhoso Que horas são agora Meu ouvinte maravilhoso É hora das cartinhas Sim Cartinhas bonitinhas Da Batatinha Antes de mais nada Mandar aquele recadex Para você seguir Nas nossas redes sociais Siga nosso facebook E facebook.com Barra podcast Pelada na net Siga nosso twitter Em arroba pelada net Ou twitter.com Barra pelada net E temos também O grupinho do facebook Que está lá Em facebook.com Barra groups Barra pelada na net Para você entrar no grupo E conversar com a gente Diretamente E tem também O nosso querido instagram Todos os links Estão aí no post Mas o instagram É instagram.com Barra pelada na net Instagram.com Barra pelada na net Ou arroba pelada na net Se você preferir Ok Bom sigam as nossas redes sociais Conto com o apoio de vocês E conto com a participação De vocês no instagram Lá do peladinho Usando sempre a hashtag Do programa Que está aí no post Bom queria aproveitar Aqui o espacinho Também para agradecer Imensamente a agência Prótons Uma agência especializada Em podcasts Que também cuida Do pelada na net E é uma das responsáveis Pelo encontro nacional Do podcast Que vai rolar lá Na comic con experience Nesse ano Dia 3 de dezembro 3 e 4 na verdade Mas dia 3 tem o evento Lá no palco Onde eu estarei Então quero todos vocês lá Muito obrigado Agência Prótons Agora sim Vamos ler cartinhas Ainda temos poucas cartinhas Porque eu estou gravando Isso aqui na terça-feira Perdona Padre Pecate Mas vai ter que ser assim mesmo Manda um abração aqui Para o Guilherme Gabriel De 20 anos De Curitiba Paraná Que comentou sobre Chamar amigos de coisas Que não fazem sentido Que a gente comentou No último intervalinho Ele falou que tem um amigo Que tem um amigo chamado Thiago Com o apelido Que o apelido era Churros Depois virou Churros Churros E tantos mais Outras coisas E variações Bom Guilherme Gabriel É isso aí O apelido geralmente A galera vai encurtando O meu mesmo Sempre vai mudando Enfim O meu assim Na faculdade Sempre foi mudando Era Araraquara Virou Arara Depois virou Arares Depois virou várias coisas Enfim Faz parte Quero mandar aqui Um abração também Para o Alexandro Oliveira Ouvinte Há umas duas semanas Que descobriu o Pelada Com o fim do Pauta Livre News Olha aí Algo de bom veio Com o fim do Pauta Livre News Porque ele precisava Saciar a sua sede Pelo meu PAU AU PAU E mesmo odiando futebol Ele curte principalmente Os intervalinhos Que para ele São os melhores programas E já ganharam um lugar eterno No seu coraçãozinho Muito obrigado Alexandro Pela sua participação Pela sua cartinha E você Ouvinte Que quer mandar cartinha também Mande para Podcast Arroba Pelada Nanete Ponto com Agora sim Vamos dar aqui Aquele recadinho gostoso Falar aqui De The Magic Box PAU A nossa loja de canecas Personalizadas Onde está a venda A caneca Do Pelada Nanete Sim o único produto Oficial licenciado Do Pelada Nanete Está a venda Lá na The Magic Box www.themagicbox.com.br Ou você entra aí Pelo link que está no post Tem uma imagem Com a foto da caneca Você clica e já vai lá Para a parte de comprar A canequinha do Pelada Nanete No site da The Magic Box É Tenha você também Um suvenido Uma lembrança da gente Passar outro recado aqui E mandar um abraço Para todo mundo Que já é padrinho E se você não conhece Conheça o padrinho Do Pelada Nanete Sim o padrinho É um sistema De financiamento coletivo Baseado em metas E recompensas As metas são coletivas As recompensas individuais Você contribui Com a partir de Um real Gente o que é Um realzinho Hoje não é nada Um real Valor mínimo Você contribui A partir de cinco Já tem recompensa individual Seu nome já vai para o post Dez a gente fala Seu nome aqui Enfim E se você também Não tiver Tiver um pouco confuso Não souber onde entrar Tem aí o link no post Tem uma imagenzinha Também Seja você também Um padrinho Com o caçorrinho Do Pelada Você clica e vai direto Para lá E gente fica aqui O meu apelo Até as metas coletivas A gente tem batido Quase todas Todo mês E contribua você também Nem que seja com valor mínimo Com um real Com cinco Vê o quanto você consegue Contribuir Porque para a gente É muito importante A contribuição de todos vocês Eu não estou pensando Só no valor total Estou pensando assim No número de pessoas Que contribuem com o Pelada Nanete Que isso para mim Vale muito mais Que qualquer outra coisa Então conheça o nosso padrinho Conheça as metas Conheça as recompensas E contribua você também Com o nosso projeto Que é tão bacana Tão legal E te alegra tanto É claro Estou pedindo você Contribuir Se você achar Que a gente merece A gente merece Você sabe Você sabe disso Você sabe Não se engano Você sabe disso Então é isso aí gente Muito obrigado por tudo E voltamos agora Com o programa normal Chegamos Vamos aqui meu querido amigo Pepinho Os caras são agora A hora de marcar Não Isso eu já falei É a hora das cartinhas A hora das cartinhas Não burro É a hora das comem trouxas Burro Comem trouxas Burro Comem trouxas Conforme prometemos Na semana passada Que não lemos Comem trouxas Leremos nos dois últimos episódios O Zoiú do Dente e Rola Pela Nanete 242 E o intervalo É idiota Mas eu dou risada Ao 243 Vamos ler Comem trouxas Para você ouvinte que não sabe O que são os comem trouxas São comentários do post Do programa Que a gente lê Se o post passar De 100 comentários Como passaram Os dois programas anteriores Então leremos Alguns comentários Dos dois programas Vamos sentar aqui Assim ó Então divide Duas pessoas lerem De um Duas dentro do outro Exatamente Pep e Dudu Lerão do programa 242 E eu e Douglas Lerão do 243 Beleza? Tá bom Eu participo do outro Pelo menos Três comem trouxas Cada um Começando pelo programa 242 Então vai Pep ou Dudu Ó o sapo brother Aqui fez a homenagem A hashtag E fez o mal na capa Olha aí Mal na capa Muito bom Não tinha visto Florencio Neto comentou Fui ouvir o podcast Depois do almoço E acabei caindo no sono Entre parentes Sempre tiro um cochilo Depois do almoço A popular cesta Eis que me pego sonhando Que a trupe do Peladinha Estava gravando Esse programa ao vivo Num salão de eventos De um hotel Exclamação Parece verídico Eu ria litros Com o podcast Especialmente na hora Que falaram do Dream Team Reunido E quando olho no sonho É claro Ali estavam também Os jogadores do Dream Team De basquete Dos Estados Unidos Todos cabisbaixos E saindo como se estivessem Vencido eles Sei lá em que RS Tive que ouvir o podcast Novamente Para ter certeza Que o programa foi bom assim Parabéns pelo melhor Programa da história Você mentiu Mas obrigado pelo comentário Olha aí Muito obrigado Pepe Seu comentou Você agradeceu A mim antes de eu ler Você tinha que agradecer Obrigado pro cara Pro ouvir Ah tá Senhor Ranger Vermelho Uma pergunta O que vocês preferem O Van Persie recuperar a visão Ou ele usar o tapa-olho A partir de agora Nas partidas Tapa-olho E que tapa-olho seria mais legal Como assim? Existe mais de um Pra mim é o de pirata E olha lá Até variação de tapa-olho A gente tá tendo agora O mundo tá perdido mesmo Até aquele tapa-olho eletrônico No solid snack Ah que gostoso Eduardo Mas nada Se eu tinha que usar tipo O Scouter do Dragon Ball Onde que tapa-olho é cada hora Olha aí Pepe Porra Tem várias Maneiro Felipe comentou Pepe e Douglas Entrando no meio da gravação Entrevista do português Curitiba Imitação coletiva do Torino Curitiba é bom demais Curitiba é muito bom Curitiba Curitiba Imitação coletiva do Torino Volta ruminante Eu ligo para os haters Tensão tirinha show Cada vez mais marmelada Que o campeonato brasileiro Melhor programa da história E parabéns ao taxista sincero Por manter a palavra Muito obrigado Felipe Taxista da seriedade Muito obrigado Pepe Curitiba Alex Newman escreveu aqui Melhor programa da história Isso aí é só para falar Que ele escreveu errado Gostei Gostei Muito obrigado Tem outro aqui João Manuel da Silva Denúncia no Testão tirinha show Corsal é uma raça de cavalos Sim Vocês se esqueceram De um clássico da animação O espírito O Corsal é indomável Isso quer dizer É uma raça É isso? Isso Eu não sei Vitor Eu não sou o Sérgio Rangel E Doug me decepcionou Ele é o defensor Das longas de animação Você também não é o riche Sem falar que a trilha Da trilha no Brasil Ficou por conta Do nosso querido Vocalista do RPM Paulo Ricardinho E também gostei Do César Augusto Oliveira Que colocou a foto Do Vitor Negão Segurando uma bola De basquete no pau Com uma rosa na boca Exato Uma bela foto Eu tenho outra aqui Que eu posso ler Enquanto tudo não escolhe Então vamos ler esse aí É o César Augusto aqui É tão bom Não ter mais o Torino pelado Muito bom Vamos então Para os comentários Do programa 243 Nesse momento E vamos lá Doug me dizer Você já separou algum? Vamos lá Marco Oliveira Aqui ele fala assim Como vocês apelam Para os nomes estrangeiros E deixam de fora Nomes lindos como Lucimar Rosemar Nadir Terci Dagmar Jaci Eli E Zezé 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 não é internacional Estrangeiro E Zezé Nenhum 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 desses Otário 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 Dobra no mexe no cu Otário Vai lá Doug Vai Felipe Bragone Ele fala assim Aliás outra coisa idiota Mas que eu dou risada Desde a época do Orkut Comunidades com nomes imbecis Passando Passando desde Cabo USB Até as páginas Do Facebook Como Pistas Hot Wheels Foda Com mensagens motivacionais Ou Carros do Need for Speed Com Legenda Libertárias Eu tinha várias comunidades de Orkut Exato O Pepe Eu tinha A cólera do dragão no chuveiro A cólera do dragão no chuveiro Eu já dei Olha aí Quem não deu Caraca Era grande Eu tinha mais de um milhão de pessoas Nas minhas comunidades E o Luiz perdeu minhas páginas Obrigado Luiz Também o Orkut Não existe mais também E não fez diferença Eu vou ler aqui um comentrocha De Ariel Lima Que fala Se tem uma coisa idiota Que sempre chora de rir São os comerciais do Peladinha Do final do Pauta Livre News PS Não conheço nenhum Ariel homem O Ariel Lima Que mandou esse comentário Muito bom Dogo Vizinha Mais um Isso aqui é porque É pra dar dinheiro Então ó Os padrinhos estão aumentando Foi o que o Hélio Alves disse Ele falou que se a gente Ler esse comentário Ele ia contribuir também Então vai pra mim Hélio Vamos ler mais Tem mais do Hélio Vamos ler Hélio Hélio Alves Olha eu quero ler aqui Um comentário De Bruno Daniel Que fala Um senhor Parabéns ao Peladinha Por estarem ontem Novamente Na Rádio Globo Rumo agora ao bem amigos Fazer o Galvão conhecer Sua sósia mais que perfeita Tá falando de mim Ah que bonito Obrigado pro Daniel Estou muito feliz De ter ido lá mais uma vez Na Rádia E irei várias vezes Se o Marcelo do Homem chamar A gente é um saco dele aí É isso aí gente Muito obrigado Lemos os comentários aqui Dos dois programas passados Vamos decidir a hashtag Do programa de hoje ou não? Não não Pode ser Pode ser Craquito gostoso Craquito gostoso Já decidimos Craquito gostoso Eu vou mudar Craquito com Craquito Com que o rio Se cai Eu acho que podia ser Craquito muito bom Não eu acho que vai ser Craquito guapo Craquito guapo Se você tiver dúvida Entre aí no post Tem a hashtag aí Pra você escrever Vale lembrar Poste suas fotos no Instagram Com a hashtag Craquito guapo Que você pode ser repostado Essa semana não teve nenhuma Que valeu a pena Agora eu quero repostar Postem com Fumando cachimbinho De caneta com chamita Por favor Postem lá Eu quero Façam os seus cachimbinhos Que iremos repostar No Instagram oficial Arroba pelada na net Tá certo Pepinho? Mais do que certo Isso Chegamos ao fim do programa de hoje Então muito obrigado O Dogo Bezerra Que está de volta Lá com o Frango Fino Agora regularmente Dá até orgulho Voltou? Voltou Dia 10, dia 20, dia 30 Frango Fino no ar Bonito, completão e lindo Tá firme então O próprio pequeno padre Do Frango Fino Também Você é o cara Que não pode sair mais Ah cara Eu agradeço você Vitor Pelo convite Viu? Como assim Não pode sair mais? Quer dizer que ele vai fazer parte Integralmente? Olha lá Olha lá Só quiser o Edito lá também Vitor Aproveitar aqui Só pra te perguntar Sábado agora Você joga o futebolzinho De manhã lá comigo? Não jogo Vou parar na quara Douglas Pô cara Então Tabelinha cancelada É isso? Tabelinha cancelada E outra coisa Tabelinha cancelada E você só está interessado em mim Porque se eu for Você não paga É cara É verdade É verdade Mas é que eu gosto Das tabelinhas também É capitalista No jeito Não sou não cara Eu sou de esquerda Fala que é comunista Mas está explorando O meu futebol Fala que é comunista de esquerda Você tem a sua mão canhota É isso aí então gente Muito obrigado Pelo peladinha de hoje Um beijo Queijo E até a semana que vem Fiquem com Deus Eu amo vocês Tchau Este pelada na net É um oferecimento De Nossos patrins Chegamos Testou a tirinha Para aquele momento maravilhoso Onde a gente fala O nome dos nossos queridos padrinhos Contribuindo com mais de 10 reais No mês de outubro de 2016 Sim Vitor Vamos mandar um abração Para todos os nossos queridos padrinhos Contribuindo com mais de 10 reais No mês de outubro de 2016 Sim Testou a tirinha Porque essa é uma das metas do padrinho A gente precisa fazer isso Então vamos mandar um abraço Vitor Para Andrei Virgílio Fábio Nunes Guimarães O Bugalu Andrei Gregorov Schilemper O Tia Israel Rodrigues Marcelo Eiji Cuamoto Andrei Vargas Viana Vitor Moraes Costa Alan Martins Luiz Eduardo Mossi Alexandre Miller Cândido Luiz Felipe Gonçalves De Siqueira Arthur William Sócrates Guilherme Gabriel Rafael Ferreira Fábio Tartaruga Reginaldo Antônio Pinto Leonardo Neves Eloy Carlos Santa Rosa Pedro Láuria Vitor Coelho Charlon Lobo Daniel Marginz Leandro João Paulo Gomes Bruno Gunter Frick Joaquim Bamberg Guilherme Balduino Wesley Lessa Pinheiro Marcelo Rosogai Guilherme Aparecido Ferreira Barbosa Ricardo Imaginador Pedro Cassimiro Jefferson Cândido dos Santos Lucas Eduardo Ferreira Pepe Hashtag Love Forever Reginaldo Cavalcante Daniel Lopes Rodrigues Nicolas Yuri Thiago Franciscato Fujuara Jefferson Costa Wilson Tavares Santos Projeto 4 Podcast Vitor Campoi Fábio Cesar Donras Kleber Oliveira Elon Araújo Adriano Couto Bruno Luiz Baiense De Souza Almeida Matheus Teixeira André Stabile Engels Marques Ricardo Silveira Filho Fábio Arthur Lima Bispo Bruno Marques Volteiro Rafael Naval Letícia De Oliveira Albert José De Souza Podcast Nerd Debate Daniel Garcia De Andrade De Andrade Tiago Tiago Ramulha Renan Igor Weber Rodrigues Lobo Fernando Padilha Raul Pérez Caetano Silva Igor Bardem Grilo Márcio Alto É Daniel 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 Antiga Lopes Murilo Fernando Rosa Que é o taxista da seriedade Renan Reitz Fábio Leite Vieira Lucas Alves Regis Depré Roberto Santiago Miranda Roberto Silva Gilseoni Rosa de Moraes Vanessa Pinheiro Tiago Primeiro Guilherme Da Silva Soares Luiz Fernando Rosim Lucas Mafra Vieira Pietro Rodrigues Da Silva Rinaldo Pacheco Dias Araújo Leo Lopes Maurício Henrique Sportingula Que é o Mister Egg Mies Mauro Chima Felipe Arthur Silveira Rodrigues Lauro Silveira Neto Talin Rafael Vilar Marcelo Molina Everton Agisaca De Castro Felipe Ribeiro Zabim Vinícius Campitelli Maurício Fátio Helio Marcel De Paiva Neto O Marco Sousa Fernando Maidana Vital Dio Nelson Silva Igor Pegas Rosa De Faria E Breno Costa Leal Sim Testostirinha Muito obrigado A todos vocês Ouvintes Queridos Do meu coração Que contribuíram Com a Ginegiada No meio De outubro De 2016 Eu amo Muito vocês Muito obrigado De coração Vocês fazem O meu projeto Tá certo Vocês são os Verdadeiros Responsáveis Pela Pelada Na net Continuar Firme Forte Mes Após Mes Sem Atrasar E Sem Acontecer Nada E um beijão Muito obrigado Pra se divertir Pra você Brincar Vem aqui Vamos adorar O Testostirinha Show Começou Minhas Tereba no cu Do velho Mais um Testostirinha Rochões 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 Vamos definir A ordem Do programa De hoje Que começa Com Douglas Bezerra Eita Rafael Clerici Brincadeira Bicho Eduardo Araújo Delícia Vitor Otário Eita Então vamos Agora Para a primeira Rodada Roderolita Testostirinha Virulililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil Ai, que triste esse momento. A primeira categoria de hoje é... Nomes de treinadores Digimon. Nossa. Vai, Doug. Eu sei, eu não sei se eu souber. Errou. Vai, Pepe. É, o Ty, a hora que eu sabia era esse. O Ash não é? É sério, eu errei? O Ash é Pokémon. É Pokémon burro. É Digimon que você falou? Isso. Eu não percebi, desculpa. Vai, Dudu. Qual que é o nome daquela menininha de rosa? É Kari? É Kari? Eu não lembro. Vocês lembram? Não, eu não lembro. Eu só sei esse. Eu acho que eu sei mais uma mulher que não era esse nome. Não sei se é. Ah, tu sou tirinha. Faz outra categoria aí, vai. Não, vou pesquisar aqui. Kari Digimon. É Kari mesmo, acertou, Dudu. Puta, que pariu, velho. Vai, Vitor. Makoto. Sutei o nome japonês, hein. Makoto. Vou pensar. Errou. Uma das menininhas, a Mimi. Bom, foda-se. Já foi a categoria. Já foi. Tem, tem. É uma de cabelo rosa. Dependido do classificam para a próxima rodada. Então vai. Vamos lá. Roda, anoneta, duro e misera. Vomitei várias vezes. Sutei, se você me permite, eu vou trazer um pouco de cultura aqui. Posso? Claro. Você é mais inteligente. Integrantes do Rep... Valeu. Nome de presidentes norte-americanos. Ah, tem muito, né? Vai, Pepe. Toma, porra. Boa, vai, Dudu. Bill Clinton. Rodada dupla, vai, Pepe. George Washington. Dudu. Dwight Eisenhower. Rodada tripla, vai, Pepe. Roosevelt. Dudu. George Bush, pai. Rodada quádrupla, vai, Pepe. George Bush, filho. Óbvio, né? Vai, Dudu. Jimmy Carter. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Ronald Reagan. Dudu. Puta. Chazinelli. Ah, não, Chazinelli. Ah, não, porra. Qual que é que eu tô me lembrado? Aquele que foi do Altergate lá e esqueci o nome. Não lê, porra. Yeah, filha da puta. É que eu tava buscando Nixon. George Nixon. Richard Nixon. Não podia falar o trampão não vale ainda? Richard Nixon. O trampão não vale ainda? Isso, George Nixon. Richard Nixon, né? Desculpa. O que é que foi? O trampão não vale ainda? O trampão não vale ainda. O presidente é eleito. Eleito. Olha aí. Ele já ia perder. Ele ainda não exerceu o cargo. Espera lá, tem. Aí, Zé, né? E o Pepe é o campeão dessa cirurgia show de hoje, Pepe. Vamos comemorar como te chamar todas as duas. Ei, Pepe. Eu sou o Felipe. Eu sou seu fã desde que você fazia o personagem da Pepiula. Ai, Pepe. Nossa, eu lembro. Você falava sobre fofocas na TV, Pepiula. Deixa eu fumar meu cachimbo aqui. Deixa eu fumar o meu aqui. Chazinelli. Eu também quero. Mas quem não estudar vai levar a zero. E é assim, fumando o crack, que a gente se despede da maneira mais politicamente correta possível. Nesse programa, a intenção de direção de hoje, um beijo, um queijo. E até semana que vem, eu tô aparecendo o Pátio Canuto dessa mesa. É isso aí. Um beijo, um queijo e até semana que vem. Tchau. Que cachorro aqui. Esqueci do John Kennedy, pô. E o JFK. Ah. Esqueci do... Esqueci de falar no programa, Dudu, sobre a minha participação na GNT. É verdade. Fui lá falar sobre fofocas. O que foi? Já não sei. Uma entrevista sobre fofocas lá no Saia Justa. Falei que gosta de falar dos outros é bom. Mas te pegaram na Paulista? O que foi? Te pegaram no Eldorado. Fofoca parece o cara mais sem conteúdo de todos os tempos. Eu sou, Eduardo. Eu adoro falar dos outros. É gostoso, né? Falar dos outros é bom. Esse é o meu bordão. Você falou assim. Se não tiver fofoca, vai acabar com uma parte muito importante da minha vida. Parece a Valtero do Mário mesmo. É verdade, pô.